e aí no vídeo de hoje tá roubando aí não leva a milha onde tá aquelas vacas lá vocês conseguem ver ali as vacas nesse contínuo mas antes deixa eu mostrar o milho pra vocês esse milho aqui eu aceito a fogueira alguns milho e vou até atirar um pouco porque a fogueira tava nível raro lembrando, esses vídeos eu acredito já saí pro canal então acompanha aí daqui de direita e eu deixei pra lá ela vai comer agora é milho lembrando o gato põe ela não vai pegar pega é milho só é assado então não tem problema deixa eu mostrar esse milho aí e agora nós temos o que aqui um, dois, três, quatro, cinco deu cinco espigas de mim eu também comi milho sério mesmo eu dei umas três espigas ele comeu todinho e é isso aí tropa eu gostei ele gosta de brincar ele gosta de brincar esse é um cat de ouro olha só olha a carinha que vai e tropa, o que que acontece? não tá sem entender nada por que que eu aceito tanto milho? Pois é, tropa, eu estava com a intenção de tirar algum milho para assar no acampamento E o que aconteceu? Eu vim aqui nessa roça e fui também na roça de lá tirar o milho E eu acabei tirando três espigas de milho, só para o mesmo E o que acontece? Se eu não tivesse comido todo o milho, eu poderia cozinhar, só para o mesmo Porém eu resolvi trazer todo o milho para casa Porém ninguém quis milho assado Tem alguns, tropa, que dá para comer, tem outros que queimou um pouquinho Mas aí ninguém quis milho assado E aí o que eu vou fazer com esse milho? Eu comi alguns, lembrando Eu vou fazer o seguinte, tropa Olha a espiga que tem na roça Já estão começando a secar, lembrando Já estão secando essas espigas aqui Está o vento, tropa Está o vento daqueles E o que eu resolvi fazer? Dar o milho para as vacas Isso mesmo, dar o milho para as vacas As vacas comem, tropa É milho cozinhado, tropa É milho assado, então é a mesma coisa O gado come Então, tipo, interior não se destrói nada, tropa Interior tudo você consegue, tipo, fazer alguma coisa Tipo, o milho aqui, tipo, na cidade Esse milho ele iria por lixo O interior não vai Ele vai, o gado come Lavandeira Vem aqui, lavandeira A lavandeira lá, tropa Ela está fingindo que não está nem me ouvindo Eu vou dar, agora, ó Esse milho aqui, tropa Vai dar ruim Não tem me para aquelas vacas tudo ali, não Vamos quebrar a milho Vamos fazer uma loucura aqui agora Tropa Vamos passar debaixo do arame Que a lavandeira fingiu que nem me ouviu Aquela vaca doida A lavandeira é louca Passar aqui Comenta se vocês já passaram no arame também Eu vou quebrar no meio desse milho aqui E aí nós conseguimos jogar para elas Vamos passar daqui no tanque? Faz um tempo, tropa, que eu não gravo aqui O tanque da roça Ih, olha a roça de mim como está aqui Está bonito, não está, tropa? Porque a câmera, ela escurece Essas câmeras aqui Olha o grilo que bateu, meu Ó, vai lavando Ih, o tanque secou, viu? O tanque já secou, tropa Ó Ó, está me cabendo aqui dentro, viu? Ó o tanque que já secou Mas ainda está bem fundo, viu? Até aqui, ó Está bem fundo, tropa Até a vadeira E, ó De aquele jeito, viu? Vamos subir aqui no paredão Ó Tem um monte de pena aqui Um monte de pena Ó, desampar esse tanto daqui, né? Infelizmente, ó A câmera se levantar, ó Segurece tudo É loucura Tropa Olha o tanto de mata-paste que tem ali Tropa Mata-paste é esse mato maior Que vocês estão vendo Lotor O paste lotor Vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Tem cinco Tem mil pra cinco Nós quebramos uma no meio Nós quebramos uma no meio E divide, tropa Isso mesmo Olha isso aqui lá, ó Nós vamos quebrar uma no meio E vamos Dividir esse mil aqui Pronto A tingeira nascendo, ó Olha a cor que ela nasce É um lilás A bandeira Ela está me ignorando Essa vaca louca, tropa Ela é massa, tropa Lembrando, sabe? Tá me ignorando, estou lhe chamando Vaca do dia Ó Comeu Mostra aí, estou comendo Come tudo lá, bandeira Mostra que esse mil está bom Esse mil está saboroso O mil está queimado, tropa Tá bom, bandeira? Está feliz Cadê? Tem um sapinho perdido Estrelinha Tome, vaca Dá um já Eu estou tomando um tombo Tome Tome, estrelinha Comi aqui, estrelinha Pega a estrelinha Pega Tem cuidado no dedo Se ele tropa Senão vieram E agora Sobrou Ó, tem uma tua vaca aqui Eu vou dar essa aí Tome, vaca bruta Aqui, ó Agora essa daqui Esse mil é muito pequenininho Ela é meio louca Vamos jogar que ela pega E tropa É o seguinte Tem mais um ali É Agora aqui nós vamos fazer o seguinte Deixa eu botar esse mil aqui no chão Vai ser o seguinte Ó, vamos quebrar a maior Olha só Vamos quebrar É, quebrou Agora nós dá um pedaço Isso daqui, ó Vê vaca bruta Aqui, ó Ó, vamos botar aqui, ó Que ela pega Ela vai pegar, tropa Olha só, ela vai pegar Ela não estava vendo esse mil Eu não estava acreditando Que ela não estava vendo o mil, tropa Tropa Ó, vaca bruta Essa é a bruta, viu, tropa Ó, estou no chão Isso aí Agora ali Churito Vai, derita Vá com a bruta Derita Ó a cara dela A cara dela, tropa Ela está brava Quem é, derita? Está brava? Vou te dar um mil Ficar feliz agora, tá? Sério? Feliz da vida agora E é isso, tropa Como é? A derita, ela tem a cara de mal, tropa Porém, ela é do bem Ela é super do bem, viu Então, é isso Concluímos aí Com sucesso aqui Né, derita? Agora ela está feliz Concluímos aqui Com sucesso A missão de dar o mil Para as vacas E eu acho que elas estão Querendo mais mil Acabou, agora não tem mais não Está vendo, tropa Se eu tivesse assado mais mil As vacas tinham ficado Feliz da vida Ó, elas esperando mil ali Ó, derita ali Ó Vamos lá perto dela Vê o que ela está O que ela achou do mil Então, ela vai dar as cabeçadas Tuchurito Ó Isso aí Ela vai dar uma carreira de rosto Bora Vamos embora Que as vacas já comeu mil Vaca bruta As vacas curteiras Se eu tivesse assado mais mil Tinha dado muito bom A estrelinha aqui Ó Essa vaca bruta Olha Ó Essa é uma vaca bruta, tropa E Lavandeira aqui Vai levar a mordida Tchurito Vaca bruta também Lavandeira Lavandeira Dá um tchau aí pro povo Lavandeira Acabou a lavandeira Lavandeira que é mais Tropa Ela é mansa Essa é super mansa Dele também é um pouco mansa Essa é mansa também Aquela é meio louca, tropa Aquela ali, ó Ela é meio doida Mas ela é mais ou menos Um pouco mansa E essa daí é mansa também Então O que foi, Tchurito? Então, tropa É isso Se esse for o vídeo Se vocês curtiram Deixem muito like Porque eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis Comenta o que vocês acharam É dando um vídeo Tá assado pra vaca E eu já fui Tchurito